Os dois meses, né? É, isso. GOOOOOOOL! E aí, Daniel? Salve a leste do mundo. Parabéns. Obrigado, viu? Valeu. Quem é sócio, também é craque. Sócio torcedor do Fortaleza. A partir de R$39,99 por mês, você ajuda o clube. Entra de graça nos jogos. E ainda tem descontos em lojas, bares e restaurantes. Sócio torcedor do Fortaleza. Jogue junto com o Leão. Jogue junto com o Leão.